Eita menina, eu virei teu fã Eita menina, eu virei teu fã Faz um movimento, se prepare e vai Parangadá, parangadá Pra as moleque que tá solteira dá um grito e vai Toma, 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 toma A moleque que tá solteira dá um grito e vai no Toma, toma, toma Faz um movimento, se prepare e vai Parangadá, parangadá Parangadá, parangadá, parangadá Parangadá, parangadá Parangadá, parangadá, parangadá Toma Eita menina, eu virei teu fã Faz um movimento, se prepare e vai Eita menina, eu virei teu fã Faz um movimento, se prepare e vai Parangadá, parangadá Parangadá, parangadá Parangadá, parangadá Parangadá, parangadá Parangadá, parangadá Toma, toma As moleque que tá solteira dá um grito e vai Toma, 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 toma Faz um movimento, se prepare e vai Parangadá, parangadá Parangadá, parangadá Parangadá, parangadá Parangadá, parangadá Toma